Na imagem flagrada por uma câmera de segurança, mostra um homem entrando no restaurante na noite deste domingo na Avenida Júlio Assis Cavalheiro, em Francisco Beltrão, e praticou um assalto. O homem se aproxima do caixa, dando a entender estar armado, e obrigou o funcionário da empresa a lhe entregar o dinheiro do caixa, cerca de 200 reais em notas diversas. Em seguida, ele sai sentido ao calçadão central. A polícia militar foi acionada e as equipes realizaram buscas, porém não conseguiu localizar o assaltante até este momento. Imagens estão sendo utilizadas pela polícia para tentar identificar o autor do roubo.